Subimos para 1.620, 65% tirando de 5 a 7,9% e graças a Deus aqui não mexeu muito, de 8 a 10, senão o projeto seria taxado de facilitador. Quando eu recebi esses resultados, eu acho que eu dava pulos de alegria, porque era o que eu mais queria ver. O projeto tinha que mexer aqui. Essa iniciativa atende a todos os professores da rede estadual e aos alunos, que é o nosso principal foco, porque ele tira as crianças de uma margem de não aprendizagem e leva as crianças a terem novamente o gosto pela aprendizagem. E com isso também o professor, que muitas vezes se sentia impotente diante de algumas dificuldades das crianças, conseguem sentir o seu trabalho valorizado e a sua profissão realmente valorizada, porque ele vê o outro tendo sucesso. As crianças, elas voltam a ter gosto pela escola, diminui o índice de evasão, então eles saem de um patamar de não aprendizagem, eles voltem ao patamar, ou cheguem pelo menos a esse patamar de querer estudar novamente, por sentirem que vale a pena, que eles têm capacidade de crescer nos seus estudos e com isso de ter sucesso na vida. É extremamente importante ver esse trabalho sendo valorizado pelo prêmio e com isso nós vamos ampliar, ter mais visibilidade e com isso acreditamos que vamos agregar mais parceiros e a nossa própria secretaria vai conseguir implementar em todas as 5.500 escolas do Estado de São Paulo.